Fala rapaziada do Grau, cientista maluca aqui começando com mais um vídeo Tempo top pra vocês, tá? Eu e meu mano CH, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai colocar o pneu no Manoel Mais uma etapa aí que nós vai concluir do brinquedo, falta pouco pra ele ir pra pista Vamo que vamo, vamo de montar e a gente vai jogar os pneus Aí, são três pneus rapaziada, um a gente já cortou, um a gente já cortou, falta cortar dois, maior pecado cortar esse pneu rapaziada Nozinho! Dá maior dor no coração, os pneus é zero rapaziada, aí ó, é zero Tá até com a etiqueta ali deles, ó Um a gente já cortou, vai funcionar basicamente assim como eu falei no outro vídeo Mais ou menos assim, ó Mais ou menos assim que vai funcionar Entendeu rapaziada? E nós vai colar ele aqui Eu arrumei essa cola aqui, eu não sei se vai fixar maneiro como eu quero, se vai prender, a princípio vai, mas vamos ver só testando mesmo Entendeu? Aí o que que vai ter que fazer? A gente vai ter que cortar aqui mais um pedacinho dele, porque tá pegando aqui Coisa boa, vamos cortar aqui e só marcha Vamo que vamo, vamo de montar o brinquedo Tchau, 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 tchau Eu sou a girl que não se fala Quiet com a big mouth Listen for the doubt, then call it Make you out for what you say to me Look at every single date If you got what I need, then oh I'll take you on like a big deal Lays you can hustle, keep in ignition Just give me a fuck I'm here once in a while for you all the time I know you like it, can't fight it I might let you ride the wave I'm New York and you're late Come together, feel the shockwaves Three days later All that voice 1 2 1 2 2 2 3 3 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.